Eu sei o que se esconde nas sombras. Acho que ela viu de relance. Verá mais em breve. Voando sozinha, passarinha. Aves de rapina caçam sozinhas. Voando sozinha, passarinha. Aves de rapina caçam sozinhas. Já conheceu minhas crias? Pernas demais, bigode de menos. Já conheceu minhas crias? Pernas demais, bigode de menos. Todos cairão, pegante minha lâmina. Fique longe das minhas crias. Sou eu quem puxo os fios. Claro que sim, queridinha.